Fala bolas, beleza? Hoje nós vamos aprender uma função bem interessante Excel, muito fácil também, mas vai ser muito útil pra você organizar suas planilhas que é girar o texto. Então, antes de começarmos, convido vocês a acessarem o newbellas.com.br, não deixe também de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas e se inscrever no canal, não fez isso, beleza? Tá dado o recado, estou com uma planilha de exemplo aqui aberta, nessa planilha é como se fosse uma pontuação aqui, um score de alguma competição, os números são aleatórios, então todas as vezes que eu atualizar a planilha, ele vai atualizar também os números, então não há eh nada intencional aqui nessa pontuação, caso alguém ache ruim alguma coisa. Então, imagine que esse campo aqui hoje dá escrito resultado, ele vale pra todos os nomes que estão nessa planilha e eu quero deixar ele em uma única coluna. Então, eu tenho algumas opções pra girar esse nome e deixar ele mais bonitinho, é claro. A primeira coisa que eu vou fazer é mesclar. Então, vamos supor que eu queira que esse espaço todo aqui seja resultado ou toda a coluna. Então, seleciono ela inteira e clico em mesclar e centralizar. O resultado foi aqui pra baixo, tal, tá meio comido ainda. Então, vamos resolver isso. Vou com o botão direito, clique em formatar células, na janela que abriu, eu clico em alinhamento. Aqui existe algumas formas de fazermos isso. A primeira forma, eu simplesmente coloco de lado, eu vou aqui onde tá em orientação e giro os graus. O texto vai ficar na mesma posição que tá esse texto de referência aqui. Eu posso botar ele dessa forma assim ou girar, por exemplo, pra menos noventa graus e deixar ele assim. Eu acho mais fácil de ler colocando apenas em noventa graus. E eu também posso alinhar ele horizontalmente e verticalmente. A minha vertical aqui tá no inferior, o que significa que ele vai começar de baixo pra cima. Se eu quiser centralizar, eu também preciso mexer nisso. Então, eu vou em vertical e altero para centro e aperto OK. Prontinho. Ele agora tá de lado. Vamos supor que você não quer desse jeito, você quer uma letra em cada linha. Assim eu acho bonito, mas pode ser que você tenha outro propósito. Tem como fazer isso? Tem também, mesmo caminho, botão direito, formatar células, alinhamento e em vez de mexer nos graus aqui, eu vou desfazer aqui ó, deixar aqui em zero, posso digitar manualmente aqui embaixo também, em vez de mexer aqui, eu vou mexer nesse texto do lado, tá vendo essa caixinha com texto escrito cada letra em uma linha, eu clico aqui, ele vai alterar o alinhamento de novo aqui, então se eu quiser deixar no centro, eu vou ter que ir na vertical e clicar em centro novamente, OK? E aperto OK. Se não tiver legal, como comeu aqui, você vai com o outro direito outra vez, formatar células e você pode, por exemplo, clicar em reduzir pra caber ou mexer no recuo. No caso eu cliquei em reduzir pra caber e ele diminuiu um pouco a letra pra caber em tudo ali. Claro, que não ficou a melhor das opções, então você precisa avaliar pra sua tabela qual que funciona melhor e qual configuração também funciona melhor. Aqui foi um apanhado geral, espero que ajude vocês, mas se você ainda precisa de alguma coisa, deixe nos comentários, quem sabe eu não traga no próximo vídeo e se puder também curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, com as amigas, se inscreva no canal se não fez isso e principalmente comente nos comentários de vocês que geram os vídeos desse canal. Muito obrigado pra sua companhia, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri